Hoje a unidade de pronto atendimento aqui do município de Rolim de Moraúpa tem apenas três médicos atendendo a população. A gente vai conversar com o Rosinei Sequeira, que vai explicar o porquê realmente que a unidade só tem esses três médicos, para que você está em casa entender o porquê realmente tem que ter esses três médicos e o porquê que também não tem mais médicos aqui atendendo. Rosinei, é um questionamento da população? Ah, deveria ter mais médicos? Ah, é pouco médico? Enfim, o porquê que a UPA tem só apenas três médicos atendendo. Bom dia. Então, esse é um esclarecimento fundamental para a gente fazer para a população o porquê que a unidade de pronto atendimento limita um conto de ativo de médico. A gente credencia o serviço pela legislação ministerial, do Ministério da Saúde. A UPA é credenciada e ela segue uma legislação que é a 1070. A 1070, ela deixa muito bem claro o número de atendimentos que eu tenho que ter para ter o quantitativo médicos. A UPA, no nosso caso aqui, é a unidade de pronto atendimento nível 2. Ela é classificada como três médicos diurno e três médicos noturno. Para mim ter esse número de médicos, eu tenho que provar um atendimento de 6.750 atendimentos médicos e também 6.750 classificações de risco, que é o que acontece que o enfermeiro faz para o atendimento médico. O que acontece nesse atendimento é que nós temos uma situação cultural dentro de Rolim de Moura. Infelizmente, a gente sabe que acontece isso. O município é abastecido por médicos na atenção básica. Hoje eu tenho 15 médicos na atenção básica. Em todos os bairros a gente tem posto com médicos atendendo. E o paciente que seria da atenção básica, ele prefere vir na unidade de pronto atendimento. Esse paciente que não é de gravidade. E aí, às vezes, ele fica aqui aguardando duas horas, três horas, quatro horas. Por quê? Esses três médicos, se eu dividir pelo número de horas de atendimento, que a UPA tem um período de atendimento que a gente chama o horário do rush de atendimento, que é das 7 da manhã até as 22 horas. Das 22 horas até as 7 da manhã do outro dia, a gente atende aqui em torno de 30 pacientes, 35. Só que de 7 da manhã até as 22 horas, a gente chega a atender 240, 250. Pasmem, na última segunda-feira, a gente atendeu 340 pacientes na unidade de pronto atendimento. Se eu dividir isso pelo número de atendimento médico, cada médico tem que atender para dar conta da demanda, atender cada paciente em torno de 4 minutos, 5 minutos, no máximo 7 minutos e meio. E esse médico, infelizmente, não vai conseguir fazer isso em uma avaliação, fazer um acompanhamento com qualidade, porque quem faz isso é o posto de saúde, né? E aí a população vai sair satisfeita e falar assim, o médico nem olhou o exame, o médico nem... Essa não é a função da unidade de pronto atendimento, é isso que a gente quer explicar para a população. A função da unidade de pronto atendimento, a gente brinca aqui, é apagar fogo. Você está com dor e vai dar o remédio para dor. Você está com a gravidade, ele vai fazer essa gravidade. O acompanhamento do hipertenso, o acompanhamento do diabético, o acompanhamento dessa gestante, desse paciente que está com sintomas crônicos, é no posto de saúde. Hoje também a unidade aqui atende pacientes de fora, de outros municípios também. Isso também acaba carretando, enfim, tumultuando também. A gente costuma dizer que a gente paga por melhorar o serviço. O Rolim de Moura hoje é referência da Zona da Mata. Isso está claro. Hoje nós somos referência na parte obstétrica, né? Nosso hospital hoje é completo. Pro parto, nós temos obstetra, pediatra, né? Temos um centro cirúrgico funcionante. E os municípios, infelizmente, eles não têm esse aparato para 24 horas. E acontece de muitos usuários que são dos outros municípios, que necessitam de um serviço, exemplo, a unidade de pronto-atendimento e os postos de saúde, tem laboratório 24 horas, né? Solicitam exames que são hoje precondizados no Ministério da Saúde, todos fazem Rolim de Moura. Nós sabemos que a realidade de alguns municípios circunvizinhos não acontece isso. Muitos usuários dos outros municípios pegam o endereço de Rolim de Moura para realizar esse serviço em Rolim de Moura, sobrecarregando o serviço. Muitos pacientes, a gente sabe que a unidade de pronto-atendimento, no sentido de emergência, ela é regional. Então, é porta aberta. A gente não pode negar o serviço. Só que por melhorar o serviço, ofertar mais serviço, eletrocardiograma, exames de rotina, exames de emergência, né? Em todos esses pontos, acaba vindo pacientes que não são mais da nossa microrregião e sobrecarregam o serviço. Agora, por exemplo, o médico que fica na emergência, Rosinei, o trabalho dele também é um pouco mais lento, devido a ele estar na emergência e ter prioridade ao paciente. Com certeza. A gente não pode, de maneira uma, tentar comparar o tempo gasto pelo atendimento, no pronto-atendimento aqui, né? Que é o paciente que a gente chama de azul e verde, de um paciente amarelo, vermelho, que entra na sala de emergência. Uma intubação, ela pode variar na sua estabilização, desde o tótio, o preparo do paciente, até a estabilização, ela pode variar em até, de 30 minutos até 2, 3 horas, estabilizando esse paciente. E aí, depois de estabilizar esse paciente, eu tenho que fazer a regulação. Às vezes, o nosso usuário chega aqui e vê o médico no telefone, né? E ele vai ficar revoltado, o médico nem me atendeu, estava no telefone. Hoje, todas as regulações, elas são feitas via link de e-mail, a conversa com os profissionais são via telefone. Então, esse médico, ele está ali, entrando em contato com o paciente lá, regulando o paciente que está entubado na sala vermelha, e demora muito mais tempo. A título de comparação, já chegamos a ter médico aqui, um médico único, atender 110, 120 pacientes no ambulatório, no pronto-atendimento, o da emergência vai atender 25. Nossa, mas é um absurdo você atender 25. Mas são 25 pacientes com alta gravidade. O hipertensio descompensado, o AVC-zado, o acidente automobilístico, né? Todos esses pacientes que têm uma gravidade muito maior. Então, esse médico, a prioridade dele é o paciente grave. O paciente é ganho aqui, enfim, ele vai ser atendido. Independente da hora, mas vai ser atendido. A UPA, ela é porta aberta, ele vai ser atendido. O que a gente pede é, para evitar as aglomerações. Por que evitar aglomeração? Aquele paciente que ele tem o serviço disponível no posto de saúde, é aquela dor. Vamos dar um exemplo. Aquele paciente que está com uma dor há 30 dias, né? Que tem um caroço há 60 dias, há 6 meses, que foi no posto, segundo informações, foi no posto de saúde. Ah, não, mas veio direto no pronto-atendimento. Por quê? Aqui ele vai demorar 4 horas, 3 horas, mas ele vai ser atendido. Mas ele vai reclamar, porque ele ficou 4 horas. Sendo que no posto de saúde, ele tem lá o serviço ofertado, o médico. Ele vai poder chegar no horário de atendimento, fazer um agendamento todo programado, né? E não enfrentar a fila e todo o desgaste que ele tem na unidade de pronto-atendimento. E aí, o pior, tirando a vaga realmente daquele paciente que é de pronto-atendimento. Às vezes a gente dá prioridade para um paciente que veio por uma dor crônica há 60 dias e ele vai ser atendido. Aí eu tenho um diabético descompensado, né? Que está ali aguardando que vai passar pela classificação. Eu tenho aquele paciente que pode ser deslipidêmico. Entre outras situações que eu poderia dar prioridade para esse paciente. Outra reclamação foi que, por exemplo, meu filho passou mal no final de semana, mas aqui não tem pediatra. Então, o pediatra que nós temos na unidade hospitalar, segundo a avaliação do clínico, o clínico avaliou, a criança é de emergência, né? Precisa de uma avaliação do pediatra de forma imediata, o clínico geral vai avaliar e vai regular para o hospital, para a internação e avaliação do pediátrico. As consultas de pediatra ambulatorial o município oferece, mesmo não sendo obrigação do município ter pediatra. Hoje nós temos pediatra ambulatorial, que é na clínica da mulher. Só que essa consulta, ela não é de urgência, não é o paciente chegou aqui, e avaliou pelo clínico já vai ser direcionado para o pediatra. Por quê? Quem avalia essa condição da criança é o clínico geral, que ele vai dizer, não, esse paciente é uma criança, realmente é uma febre que a gente está investigando, mas ele não tem risco em menino de vida, ele não precisa da avaliação do pediatra de urgência. Nós vamos tratar e ele vai fazer a consulta dele ambulatorial com o pediatra na clínica da mulher. Infelizmente, claro, a gente que tem criança, a gente que tem filhos, a gente quer o imediatismo, né? Naquele momento, eu quero ser avaliado pelo pediatra, porque tem pediatra no município. Tem pediatra no município 24 horas para os casos de urgência, para os partos, para esse serviço. É a mesma situação dos especialistas. Quem dera, se o município pudesse ter cardiologista 24 horas, neurologista 24 horas, vascular 24 horas, mas não temos, essa não é a realidade. A responsabilidade do município é a atenção básica e o pronto-socorro. Atenção secundária, terciária é a responsabilidade do Estado, especialista é a responsabilidade do Estado. O rolinho de Moura vem na contramão. O rolinho de Moura hoje tem especialista, o rolinho de Moura, né? Mas, no caso de urgência, alguns, e ambulatorial, os outros. No caso do pediatra, nós temos tanto ambulatorial quanto de urgência.